Como marca um período? Lembra que o período, Heloísa, se você tiver mais dúvidas, você manda pergunta depois, mas o período nada mais é do que aquela estrutura frásica, tá? Que começa na letra maiúscula e termina no ponto, tudo bem? E um parágrafo que você vai construir na redação Enem, você viu que ele tem que ter obrigatoriamente o quê? Mais de um período, tem que ter dois, três, quatro períodos, beleza? Que são essas estruturas frásicas, então, que formam da letra maiúscula até o ponto final, beleza? Então, o ponto demarca o final desse período, ok?